Olá pessoal, meu nome é Erika Otávio, sou da Zona Rural de Rio Formoso, estudo na Erin Wilson e Andrade Barretos. Todos os sábados e domingos eu venho aqui ao curso do Barreiros, o Prevup, que tem ajudado cada aluno que tinha dificuldade nas matérias e com isso cada um dele ia tendo mais ideias e conhecimentos. Com a ajuda dos professores, que os professores são ótimos e o material pedagógico também é excelente.